AQUIETA MINHA ALMA Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Quenta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em cheio Mas meu coração é temoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas não preciso acreditar e confiar Do que você me diz AQUIETA MINHA ALMA Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda no Teu coração Me amar a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que a minha alma Te tente me fazer correr para trás Eu vou confiar Eu vou descansar E dançar No Teu amor No Teu amor Senhor O vento não pode apagar as muitas águas que me levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O vento não pode apagar as muitas águas que me levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Isso é difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Anda alegre, mas você me segurará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, a tua mão me levantará Então vem Se eu funcionar, eu ошибar Só sentir o nome e sinto Só... Não vem Não vem Eu queria Para que caminhar o mar Para que o coração ouvir provar Me chamar para perto Só se eu não me surto o céu E na verdade eu descobri Que tudo o que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais Para admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas Eu preciso acreditar e confiar No que você me diz